Cuida de mim Vem de preciso, você bem perto É o que preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim